Oi, oi, olha nós de novo, eu aqui, você aí, nós aqui, vocês aí, juntinhos para aprender, afinal das contas, é para isso que a gente está aqui, é verdade? E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Espero que a gente tenha aí uma aula muito massa, valeu? Então bora começar, né? Vamos jogar aí a apresentação na tela, para que a gente comece aí a pensar no que a gente tem para pensar hoje, tá bom? Essa aula é para você, estudante do oitavo ano. Belezinha? Bacana? Bom, não sou novo por aqui, né? Vocês já me conhecem, isso aí, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né? E um pouco aqui das minhas características, é, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, no momento visto uma camisa cinza, sem estampas, por cima um jaleco branco, e atrás de mim aqui, está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Pois é, volume de cubos e paralelepípedos, né? Na verdade, a gente vai ver que o cubo, ele já é um tipo de paralelepípedo, tá bom? Mas vamos, né? Um passo de cada vez, entendendo uma coisa de cada vez, tá? Porque assim eu acredito que a gente consegue aprender as coisas melhor, tá bom? Primeiro vem pensar comigo aqui no seguinte, ó, tudo à nossa volta tem uma medida, tudo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas tudo, se a gente olhar aqui, né? O que está ao nosso redor, as coisas, os objetos, tudo isso tem uma medida. Pois é, essa coisa de medida é muito importante estudar e entender assim, legalzinho, porque, ó, em todas as partes, né? Inclusive, elas nos acompanham, porque, por exemplo, a nossa altura é um tipo de medida, né? A nossa massa, que é o que a gente chama de peso, né? Também é uma medida, né? Dentre tantas outras que estão conosco e nos acompanham, certo? Bom, então, para falar de medida, a gente precisa entender o que são sistemas de medidas, né? Nada mais é do que formas, maneiras da gente medir as coisas, medir os objetos, né? Como, por exemplo, tem coisa que a gente mede e é comprimento, tá? Por exemplo, se a gente pode medir aí uma parede, né? Medir o comprimento da parede. Outras coisas, né? Pode ser capacidade, quantos litros de água cabe naquela garrafa, a massa, né? O que a gente costuma chamar de peso, superfície, que tem a ver com a área, a área de um terreno, né? E tem o volume. Pois é, o volume, né? Ele é uma forma de medir alguma coisa. E a gente vai entender daqui a pouco, porque, para a gente entender como é que faz ali, né? O volume do cubo ou do paralelepípedo, a gente primeiro precisa saber o que é volume, certo? Beleza? Então, vem cá, porque tem mais coisas, né? Como é que surgiu essa coisa de medir? Surgiu como, né? Bom, surgiu como a maior parte das coisas em matemática, né? A maior parte das coisas em matemática surgiram porque o homem precisou daquilo. Por exemplo, contar, que é um processo matemático, um dia o ser humano precisou todo esse processo de contagem. Surgiu, né? E foi aí aprimorado ao longo do tempo. Então, medir também surgiu dessa forma, né? Surgiu como uma necessidade do ser humano de medir as coisas. Mas, né? É claro que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Como medir? Usar o que para medir? Hoje, a gente tem instrumentos, né? Para cada tipo de medida, a gente tem um instrumento, né? Principalmente nesse mundo muito tecnológico. A gente tem aí aparelhos digitais e eletrônicos que fazem isso por nós, né? Mas não surgiu assim, né? Surgiu há muito tempo atrás, né? Surgiu de outra forma, como, por exemplo, usar os membros do corpo para medir. E você já fez isso em alguma brincadeira, por exemplo, né? Eu me recordo que na minha infância, quando eu jogava bola com os meus amiguinhos, né? A gente brincava do famoso golzinho. Você já brincou disso? Pois é. E aí a gente pegava ali duas pedrinhas ou dois chinelos para fazer as travezinhas, né? Os gols. E a gente media, fazia a medida dessas travezinhas, desses gols, com os nossos pés, né? Que é um membro do nosso corpo. Então, o homem um dia usou os membros do corpo para poder medir. E isso foi evoluindo, passou por um processo de evolução. Depois foram sendo criados instrumentos de medida e por aí vai, né? Mas falando de usar os membros do corpo para medir, o palmo, o pé, né? A jarda, que é aqui do nosso ombro até a ponta do dedo médio com o braço esticado. O passo também. Tem um probleminha, né? Tem um probleminha quando a gente usa os instrumentos do corpo para medir. E qual é o probleminha? Olha só a pergunta que está aqui na tela. O que acontece se você e outra pessoa de casa, de preferência um adulto, medirem a largura da porta da sala usando seus palmos, né? Seria bacana se agora você pudesse fazer isso, né? Fosse aí na sala e medisse a largura da sua porta usando seus palmos, né? E se tiver aí a companhia de um adulto, né? Ou alguém mais velho que você, maior do que você, né? Pede também para ele medir quantos palmos, né? Deu a medida da largura da porta com a sua mão. Quantos palmos deu a medida da largura da porta com as mãos de outra pessoa. Você percebe que isso dá um problema? E qual é o problema? O problema é que dá diferente, né? Uma coisa é você medir com o seu palmo. Outra coisa é eu medir com o meu palmo. Nós temos tamanhos de mãos de palmos diferentes. Então não podia ficar assim, né? Então tudo isso foi organizado, né? Esse problema foi resolvido como? Com o Sistema Internacional de Unidades, abreviado para a sigla SI. Esse Sistema Internacional de Unidades pegou tudo e organizou e disse assim, ó, comprimento em várias partes do mundo, a gente vai usar como medida o metro. Tempo em todo o mundo, a gente vai usar como medida segundos. E outros tipos de medidas que o Sistema Internacional de Unidades tem aí catalogados, né? Além desses que aparecem aí na tela. Então o SI organizou isso para acabar com esse problema das medidas saírem diferentes, né? Medir uma parede aqui no Brasil, né? É medir da mesma forma uma parede em outro lugar do mundo, né? Usando a unidade de medida, o metro. Então ficou tudo bem organizadinho, né? Para não ficar aquela bagunça, aquele problema de ficar tudo dando diferente, certo? E aí agora a gente vem para a medida que a gente quer para essa aula, que é a medida chamada volume. Volume é uma medida. Você conhece essa medida chamada volume, né? Só um detalhe, que volume, esse volume aqui, não é o volume da TV que você está assistindo a aula aí agora, certo? Não é o volume do celular que você talvez esteja assistindo a essa aula pelo canal do YouTube, né? Para aumentar ali o volume do som, não. Esse volume aí é um outro volume. É um volume que fala mesmo de medida, beleza? Então vamos pensar assim, ó. Essa bola, uma bola de vôlei, né? Isso é uma bola de vôlei que aparece aí na tela. Então se eu te perguntasse assim, ó. Quanto de espaço interno tem uma bola como essa, né? O espaço de dentro da bola. Ó, esse espaço por dentro da bola, tá? É esse espaço interno, esse espaço de dentro da bola que a gente chama de volume, né? Vamos pensar, sei lá, num copo. O espaço interno, o espaço de dentro desse copo, esse espaço é o que a gente chama de volume, certo? Então vamos pensar em volume como espaço interno, espaço de dentro de algum objeto, né? De algum sólido geométrico, tá? Calma, calma, né? Segura no freio que a gente vai entender isso passo a passo, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Vamos entender isso aqui melhor, como eu disse. E a gente vai entender como, como é que eu gostaria de fazer você entender isso. Vamos pegar um sólido geométrico chamado cubo. Falou de cubo, você lembra logo do dadinho. Aquele dadinho que a gente usa pra jogar jogos de tabuleiros. Olha só, é esse aqui, ó. Esse daí é um dado, né? Que tem o formato de um cubo, né? O cubo, o sólido geométrico. Certo? Volume é uma medida para objetos tridimensionais. Falou de volume, tá falando de objetos, de coisas, de elementos tridimensionais. Mas, professor, o que é isso aí? Esse negócio de tridimensionais, o que é que é isso? Tridimensionais, o que é tridimensional? Como o nome já diz tri, vem de três. Dimensional vem de dimensões. Então, tridimensional significa três dimensões. E o que são dimensões? São medidas também. E essas três dimensões são o comprimento, a largura e a altura. Então, por exemplo, esse cubozinho vermelho que aparece aí na tela, né? Da figura do dado. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma altura. Se tem essas três coisas, é tridimensional. O espaço dentro dela é chamado de volume. Beleza? Massa! Até aqui tudo bem? Respira um pouquinho agora. E vamos adiante. Bom, então vamos fazer assim. Agora a gente vai vir com um pouco de cálculo. Isso é um cálculo simples, mas que eu vou precisar que você tenha em mãos, para você interagir aqui comigo, para essa aula ficar bacana. Caderno, lápis, né? Porque você vai fazer anotações. Além dos cálculos, aquilo que eu falar aqui, que você perceber assim, isso é importante. Você anota, tá bom? Você tem isso aí registrado para em um outro momento, quando você precisar, né? Você olhar isso daí. Certo? Então vem aqui comigo, olha só. Temos aí na tela um cubo, certo? E vamos imaginar que esse cubo, ele tenha dimensões de um metro. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que a altura desse cubo seja um metro, que o comprimento desse cubo seja um metro, e que a largura desse cubo seja um metro, tá? As três dimensões do cubo, um metro. E precisa ser um metro às três, porque o cubo é um sólido geométrico regular, tá? Sólido geométrico regular é quando você tem ali todas as arestas, né? As arestas, vamos imaginar as linhas, todas com as mesmas medidas, né? As faces iguais, tudo bonitinho. Então, no cubo precisa ser igual às dimensões, certo? O cubo, que é um paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, que a gente imagina aquela pedra da calçada, né? E o cubo é um tipo de paralelepípedo, porque o paralelepípedo vem do sólido geométrico chamado prisma. E quando é que é prisma? É quando aqui, na lateral do sólido geométrico, forem retângulos. Então, aqui, ó, o laranja é retângulo, o amarelo é retângulo, o verde é retângulo, as outras que estão escondidas é retângulo. Mas aí você pode falar assim, professor, isso aí é quadrado. Mas o quadrado é retângulo. Porque retângulo é aquela figura que os quatro ângulos de dentro, ó, as quinazinhas aqui, ó, as medidas que aparecem aqui nas quinazinhas, os ângulos, são ângulos retos. Por isso que o nome é retângulo. Ângulos de 90 graus. Tá bom? Então, falou de volume de cubo, tá falando de volume de paralelepípedo também. Beleza? Vem comigo. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar as dimensões da base. Base embaixo. Então, as dimensões embaixo é a largura e o comprimento. Vamos multiplicar essas duas medidas. Então, um metro de comprimento vezes um metro de largura. Ó, um metro de comprimento, um metro de largura. Um vezes um, tá aqui, vai dar um. E o metro vezes metro, escrito na forma de potência, né? Quando a gente tem uma coisa vezes ela mesma, na forma de potência, é ela elevada a 2. Ó, é o M aparecendo, sendo multiplicado duas vezes. Então, metro vezes metro, metro quadrado. Quando a gente faz essa continha, a gente tá calculando a área da base, a área da parte de baixo. É como se eu pintasse a tampinha de baixo ali, do cubo, por dentro. pintei ali ela por dentro. Então, eu tô encontrando a área daquela parte de baixo. Só que a gente precisa chegar no volume. O volume é todo o espaço de dentro do cubo. Não só a tampinha de baixo. Então, pra ocupar todo o espaço de dentro, além de cobrir a base, eu preciso fazer com que isso suba pra poder cobrir todo o espaço de dentro do cubo. E como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A gente vai pegar aquela área que a gente já encontrou da base e vai multiplicar ela pela altura. Olha só. Um metro quadrado, que é a área da base, tá? É forrar a tampa de baixo por dentro. Um metro quadrado vezes um metro. Fazendo um vezes um, dá um. Metro quadrado, dois metros, ó. Metro quadrado são duas unidades de metro multiplicada por mais uma unidade de metro, dá três unidades de metro. Uma multiplicação de três unidades de metro. Então, vai ficar M elevado a três. E a gente lê metro cúbico. E esse cúbico tem a ver do cubo. E o três que a gente lê cúbico, tendo relação com o cubo, é porque o cubo tem três dimensões. Comprimento, altura e largura. Valeu? Então, o que é que significa esse um metro cúbico? Significa o que isso aí? Significa que dentro desse cubo, o espaço ocupado ali é de um metro cúbico. E essas unidades cúbicas são as unidades para o volume. Pode ser metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, vai depender de como forem, de como aparecer, né, as unidades de medida. Se foi metro, metro cúbico, centímetro, centímetro cúbico, e por aí vai. Belezinha? Mas, vem cá, olha só que bacana, né? Para a gente, então, entender como é que a gente faz o cálculo do volume de um cubo ou um volume de um paralelepípedo qualquer. Aqui eu estou trazendo o cubo. Para calcular o volume, basta você fazer assim, multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Fez a multiplicação desses três, o resultado é o volume do cubo. Ali, na tela, está assim, VC, volume do cubo, é igual a C, que é comprimento, vezes L, que é largura, vezes A, que é altura. Só que tem um detalhe, no cubo, o comprimento, a largura e a altura tem a mesma medida, então a gente pode usar uma letra só. Aqui eu estou usando a letra L, ó, o volume do cubo, é L, vezes L, vezes L. E multiplicar três coisas iguais é a mesma coisa que você escrever essa coisa elevada a três. Tá? E é daí que a gente tem o significado do cúbico, né? Metro cúbico, centímetro cúbico. Porque significa multiplicar três fatores iguais. Se eu multiplico três unidades de centímetro, centímetro cúbico. três unidades de metro, metro cúbico, aqui pela expressãozinha do cálculo do volume do cúbico, do volume do cubo, desculpa, L vezes L vezes L, L ao cubo. Então, daí que vem a coisa do cúbico ali da unidade de medida. Tá bom? Massa? Beleza? Dá mais uma respiradinha. Isso aí. Vem, porque tem mais coisa bacana. Olha só. Aqui no Brasil, a gente usa para volume, a unidade, como eu já falei, a unidade cúbica. Que a referência, o padrão, o principal deles, é o metro cúbico. Tá? E desse metro cúbico surgem outras. Surgem os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade de volume. múltiplos é para quando você tiver unidades grandes. Submúltiplos para quando você tiver unidades pequenas, menores. Como assim, professor? Olha aqui comigo essa tabela. Né? Ali na tabela, a gente tem o metro cúbico, que a referência é o padrão. Acima dele está o submúltiplos, que é para volumes grandes. A gente tem o decâmetro cúbico, esse é o símbolo, d-a-m elevado a 3, hectômetro cúbico, h-m elevado a 3, quilômetro cúbico, k-m elevado a 3. E abaixo do metro cúbico, a gente tem os submúltiplos, que são para volumes pequenos. Decímetro cúbico, que é d-m elevado a 3, centímetro cúbico, que é c-m elevado a 3, e milímetro cúbico, que é m-m elevado a 3. Certo? E a gente tem ali para cada unidade de volume o seu valor. Por exemplo, quantos metros cúbicos eu tenho em um decâmetro cúbico? Eu tenho mil metros cúbicos. Quantos metros cúbicos você tem em um hectômetro cúbico? Ó, você tem um milhão de metros cúbicos. Quantos metros cúbicos você tem em um quilômetro cúbico? Você tem aqui um bilhão de metros cúbicos. E você tem também ali a dos submúltiplos, né? Quantos metros cúbicos você tem em um decímetro cúbico? Você tem 0,001 metro cúbico. Quantos metros cúbicos você tem aliás, desculpa. Não, é isso mesmo. Quantos metros cúbicos você tem em um centímetro cúbico? É esse númerozinho aqui, ó. Meio esquisitão, né? 0,00001 metro cúbico, tá? Mas eu já estou trazendo isso aqui para você nessa aula porque na próxima a gente vai entender esse negocinho aí de uma forma melhor. Inclusive, você vai aprender como mudar de uma unidade de volume para outra. Como sair de metro cúbico para decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, sabe? Mudar de uma para outra. Mas isso a gente deixa para uma próxima aula. Aqui a gente já está ok com o quê? como calcular o volume de um cubo que é como também a gente usa, né? Para qualquer... A ideia é a mesma para o volume de qualquer paralelepípedo, tá bom? Então, para não esquecer, relembrando aqui rapidinho o que a gente falou? Que toda a nossa volta tem medida. A gente pode só observar isso, é fácil de perceber. A gente viu que os sistemas de medida são formas de medir as coisas, né? E tem alguns tipos aí. A gente falou de comprimento, de massa, de capacidade e o foco principal foi volume. A gente viu ali, né? Como surgiu mais ou menos a ideia de medir, né? Que foi com a necessidade que o ser humano teve. Claro que isso passou por um processo de evolução. Hoje a gente tem instrumentos sofisticados quando se fala de medida. Antes não, né? A gente viu que era usado membros do corpo, mas isso gera um problema, né? Que a gente acaba tendo medidas diferentes. O sistema internacional de medidas vem, organiza tudo isso para ficar padrão, bonitinho para o mundo inteiro. Certo? E aí a gente faz também o quê? O reconhecimento da medida chamada volume, né? A gente viu que o volume é uma medida usada, né? para calcular o espaço interno de um elemento tridimensional, um elemento que tem três dimensões. Comprimento, altura, largura. E no final, nessa parte mais final aqui da aula, o que é que a gente fez? Aprendeu a calcular o volume de um cubo. E como é que a gente calcula o volume de um cubo? Pega o comprimento dele vezes a largura vezes a altura. O resultado é o volume dele. Lembrando, mais uma vez, que no cubo, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Porque o cubo é um sólido geométrico regular. Beleza? Bacana? Bom, então, é isso aí. Mas, né? Vamos usar essa matemática para além das aulas, né? Fique atento, atenta para tudo o que está à sua volta. Pois é. E comece a perceber, se liga aqui, ó. Comece a perceber tudo aquilo que está à sua volta e que pode ter volume. Em especial, dê uma atenção para objetos ou coisas que tenham a forma de um cubo. Certo? para você criar sentido para esse conteúdo, para esse tema que a gente acabou de estudar. Mas eu não tenho dúvida de que você vai estar atento, de que você vai estar atenta, de que você vai perceber isso direitinho. Porque você arrasa. Beleza? Bom, então, é isso aí, né? Curtiu essa nossa aula? Eu curti, nós curtimos, né? Esperamos ansiosamente as próximas aulas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá? Desde já até a próxima. E o nosso lema de sempre, tá? Só que agora eu começo e você termina, tá bom? Vem comigo. Matemática não é problema, matemática é. É isso aí. Até mais. Até logo. Valeu.